Senhoras e senhores, aqui está o Dópez, depois de quatro dias, portanto, neste processo, com o D.O.P., dá um abraço primeiro, meu irmão, faça a palavra. Bem-vindo. Bem-vindo. Aqui está, senhoras e senhores. Vamos lá os abraços aqui. Amigos e familiares, amantes, saudades. Profissionais. Não smoke. Ministro Tapim, vamos lá. As pessoas estavam todas a torcer por si deste lado de fora. Fale-nos destes quatro dias de muita turbulência, quatro dias, portanto, a tentar, portanto, a lutar pela sua liberdade. É tough, é tough, é tough, mas conseguimos, não é? Estamos aqui, isso é que é importante. Depois falamos mais, não é? Depois falamos mais. Vai responder a este processo em liberdade. O que é que acha deste processo, ou tudo? Eu ainda não posso falar concretamente do processo agora. E vamos ter mais oportunidades para falar do processo. Ainda estou aqui, sabe? Exato, exato, exato. Está em liberdade condicional. Durante o Espírito de Liberdade Condicional, o Mr. Pimp vai dar uma pausa ou o Mr. Pimp continua? Não, há pontos que eu vou te explicar depois. Então, um tempo se não para. Ok, está certo. Muito mal, Lê. Estas são as declarações que levaram à detenção do músico Amandio Munhequeia, ou simplesmente DOPAS. A Procuradoria Geral da República refere em comunicado que o músico detido no fim de semana já foi ouvido pelo juiz de instrução para a legalização da sua detenção e a mesma nota indica que o músico é acusado de incitamento de desobediência coletiva e instigação pública a um crime, no vídeo em que exige que alguém mate o presidente da República e seus filhos. Existem termos certos a serem usados para tratar estas figuras, sob o risco de serem indiciados da prática de algum tipo de legal de crime, conforme o caso concreto aqui apresenta. Para o advogado e ativista dos direitos humanos, Custódio Duma, as declarações de DOPAS não deveriam merecer a abertura de um processo de crime. O que se entende por incitação, tanto a desobediência pública, e o que se entende por incitação pública à realização de um crime, praticamente não encaixa naqueles vídeos que o DOPAS tem vindo a lançar. Parece mais até situações mais jocosas do que realmente vídeos que possam mobilizar o público à prática de um crime. Quem também alinha por mesmo diapasão é Adriano Vunga, ativista dos direitos humanos, para quem as declarações de DOPAS são irrelevantes e não representam perigo para o que ocorra crime. As declarações, os vídeos do DOPAS são graves, mas são inofensivos. Isso, do ponto de vista criminal, deviam ser tidos como irrelevantes, o que não representam perigo para a sociedade. Nos parece que aqui o Estado moçambicano está a ser banalizado justamente por aqueles que são os seus titulares. Os nossos interlocutores consideram ainda que a detenção do músico DOPAS é uma forte ameaça à liberdade de expressão em Moçambique. Este expediente é um expediente político, este aqui. Não é um expediente de direita, é um expediente político. Político da liderança mais alta para intimidar, para fechar o espaço cívico. E fecha o espaço cívico porque o país está a bater o fundo em termos de desgoverno. Os médicos não têm salários em greve, os professores estão em greve silenciosa, os enfermeiros, o Estado não tem um básico para funcionar. O nosso país já tem estado num período um pouco tenso, tendo em conta o exercício da liberdade de expressão. E é por isso que praticamente na maior parte das entrevistas, tanto até de rádio, as entrevistas de rádio, as entrevistas de televisão, a maior parte dos cidadãos preferem não se identificarem, apresentarem-se como anônimos. O que significa que têm medo de alguma coisa. A Procuradoria-Geral da República referma a sua nota que a detenção de Topaz ocorreu devido a sua reincidência na prática do crime de que é acusado.